E você é o Deku Midoriya, não é? Deku? Mas durante o teste físico, o garoto chamado Bakugo chamou você assim? Deku maldito! É como um insulto? Ai, é verdade! Desculpa! Deku lembra a palavra japonesa pra você consegue! Foi exatamente por isso que eu gostei! Agora sou o Deku! Deku!